Que o fluido Detoxiquelante é o queridinho de Forever Liz, vocês já sabem. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês a linha completa, inclusive vou aplicar no meu cabelo. Será que eu vou gostar? Oi, pessoal, tudo bem? Olha só quem tá estreando aqui no canal de Forever Liz. Meu nome é Marcos Matos e a Forever Liz me convidou pra testar a linha Detoxiquelante e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Mas antes de começar, já curta esse vídeo, compartilha com as amigas e se inscreva no canal. E agora eu vou lá lavar o meu cabelo e já volto pra mostrar pra vocês como ficou e aplicar a máscara. Aplique o shampoo Detoxiquelante diretamente nos cabelos úmidos e massageie suavemente. Repita a aplicação para retirar os resíduos que não permitem a completa formação da espuma. Deixe agir por 3 minutos, enxague e retire por completo. Acabei de lavar o meu cabelo com esse shampoo de recuperação. E olha, gente, o cabelo realmente fica limpo, viu? Porque sabe aquele barulhinho de vasilha lavada? Que faz até aquele... É isso, tá? Você vai sentir que o seu cabelo tá bem limpo. Mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu senti de diferencial nesse shampoo É que ele, ao mesmo tempo que lava bem o cabelo, ele deixa o cabelo mais soltinho e leve. Esse shampoo, ele é ideal para o uso diário pra cabelos já fragilizados. Ele é livre de sal e repõe os nutrientes perdidos nos procedimentos químicos como alisamento, coloração e descoloração. Ele auxilia no controle do pH e prepara os fios pra melhor absorção dos ativos da linha. Assim como o ácido lático e o ácido tânico. Então vamos lá pra aplicação da máscara? Agora é a hora de aplicação da máscara e eu vou mostrar pra vocês como eu aplico no meu cabelo. Agora, a primeira coisa que eu valorizo em uma máscara é o cheirinho, tá gente? Eu já sei que os produtos de Forever List tem um cheiro maravilhoso. Agora vamos ver dessa aqui. Gente, o cheiro é super docinho. Então assim, ó. Pra você que gosta de ter aquele cabelo com um cheiro perfumado, você vai amar essa máscara. Agora eu vou mostrar pra vocês a quantidade que eu aplico no meu cabelo. Lembrando que eu tive uma pós-química. Então assim, o cabelo precisa daquela recuperada bem forte. Então eu vou mostrar pra vocês a quantidade que eu pego. Ó, eu vou mostrar pra vocês a quantidade que eu pego. Eu pego mais ou menos isso aqui. Daqui a pouco eu pego um pouquinho mais. Porque a gente precisa fazer aquela aplicação generosa no cabelo. Ó, dá pra ver que é um produto super denso. Isso é muito bom, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora como que eu aplico no cabelo. Ó, agora eu coloco na mão. E vou, ó. Primeiro você espalha bem na mão. E vou pegando, ó. Eu sempre parto o cabelo em dois primeiro. E vou pegando, ó. Do meio pras pontas, tá? Pra não comprometer a raiz do cabelo. Gente, o cheiro disso é muito bom. E quando ele entra em contato com o fio, parece que o fio absorve na hora, assim, ó. E deixa o cabelo super macio. Olha. Pra não vocês verem, ó. Olha isso. Lembrando, gente, que eu vou pressionando o meu dedão com o meu indicador, ó. Pro produto absorver melhor no fio, tá? Vou pegando mexinha por mexinha. Pra melhor absorção do produto, ó. Gente, agora eu vou pegar mais um pouquinho. Ó, aplico na mão. Lembrando, gente, que a máscara tem a função de reparar desde a camada mais profunda do seu fio. E assim, restaurando a cutícula do cabelo. Gente, ela trata. Ela previne a quebra. Tira a porosidade do cabelo. A opacidade deixa o cabelo mais brilhoso. Ela evita a formação de frizz. E principalmente, gente, pra quem tem química, ela evita as pontas duplas. Que quem fica... Principalmente pra gente que é louro, sofre com ponta dupla, tá? Então essa máscara vai evitar isso. Mas, Marcos, qual que é a função do ácido tânico, gente? O ácido tânico, ele reconstrói os fios. E sela as cutículas, proporcionando proteção, prevenção e queda. E claro, gente, como eu falei, as pontas duplas. Também tem o ácido lático, gente. Que ele regula o pH capilar e repõe a massa perdida. E fortalece os cabelos, realçando o que a gente mais ama, que é a maciez e brilho. Quanto tempo eu deixo essa máscara no cabelo? Então, gente, é super rapidinho. Então, mesmo na correria, você consegue cuidar do seu cabelo. É só deixar de 5 a 10 minutos. E se você quiser potencializar o seu resultado, é só colocar uma touca térmica que vai ficar show. Prontinho, gente. Agora eu vou deixar 10 minutinhos. Lembrando que você pode deixar de 5 a 10, mas no meu caso, vocês já viram, né, gente? A situação aqui tá brava, então eu vou deixar 10 minutinhos. E já, já eu volto pra mostrar pra vocês a aplicação do condicionador. Gente, acabei de tirar a máscara e olha... Olha, eu quero que vocês vejam isso aqui, gente. Ó, ó como que escorrega. Gente, meu cabelo não vi isso aqui há dias. Ó, é isso que a gente gosta. Agora eu vou fazer a aplicação do condicionador e vou mostrar pra vocês como que eu aplico no meu cabelo. Olha que embalagem maravilhosa. E detalhe, tá? Pra condicionador, é super prático porque o produto, ele vai todo pra baixo e não sobra nada na embalagem, tá? Isso é muito bom. Ah, e detalhe, eu aplico da mesma forma que eu aplico a máscara. Eu vou aplicar agora o condicionador, tá? Dá pra sentir que é um produto bem maleável. Cheirinho maravilhoso, né, gente? A gente já vê isso de longe. O detalhe é que tá cheirando, assim, o espaço inteiro, tá, gente? Esse condicionador. E o cheiro da máscara tá até agora, né? Mas o condicionador vai só potencializar esse cheiro aqui, ó. Espalho na mão. Divido o cabelo em dois, igual eu mostrei pra vocês. Ó. Hum, que delícia. Gente, o cheiro é muito bom. Vocês precisam adquirir esse produto porque é maravilhoso. Dá vontade de ficar cheirando o seu cabelo o resto da noite. Ó, aplico da metade pras pontas pra não ir na raiz. Gente, lembrando que o condicionador diário, ele tem a função de selar as cutículas dos fios. Ele forma uma camada que blinda o seu cabelo. Ele tem ação emoliente e desembaraçante que auxilia no seu penteado. Ele conta com nanotecnologia, gente. Olha que coisa chique. E assim ele acaba dispensando fonte de calor. Agora é só massagear a mecha. Lembrando, gente, que é sempre bom você enluvar cada mechinha pra deixar um resultado incrível. Deixa eu agir por três minutos e depois eu vou lá lavar e vim aqui pra mostrar pra vocês o resultado tão esperado dessa juba aqui, que vai ficar maravilhosa. Gente, mas antes de finalizar o meu cabelo, eu vou aplicar esse protetor térmico, que também é da linha Detoxquelante, porque eu vou usar secador. Ele tem a função de proteger o seu cabelo de fonte de calor até 200 graus. Além disso, gente, ele proporciona hidratação, alinhamento, prevenção do frizz e pontas duplas. Além de tudo, né, gente, ele traz maciez e muito brilho pra esse cabelo. Gente, agora olha que coisa chique. Esse protetor térmico tem xilitol, gente, que ele hidrata o cabelo e potencializa a absorção dos nutrientes. Também tem óleo de semente de café, que fortalece os fios e hidrata profundamente, potencializando a ação dos demais ativos. Gente, agora eu tô aqui massageando e lembrando, tá, além de ser um produto maravilhoso, você pode usar ele diariamente. E agora eu vou lá finalizar o meu cabelo e já volto pra mostrar pra vocês o resultado. Gente, olha esse cabelo. Pelo amor de Deus. Eu nunca tive um cabelo desse, gente. Só com o Forever Liss. Gente, olha o movimento desse cabelo. Olha isso. Parece que esse cabelo nem é meu, gente. Parece que eu peguei emprestado aqui hoje e botei aqui, ó. Porque, olha... Gente, tá numa textura que se vocês pudessem sentir, primeiro, gente, o cheiro que meu cabelo tá. Porque, olha, esse perfume só de balançar. Dá vontade de fazer assim, ó. O que você disse? Porque tá incrível, gente. É balançar que o cheiro aparece. Agora, a textura. Olha isso. Eu quero mostrar pra vocês, ó. Olha essa textura, gente. Não arrebenta um fio. Olha isso. Nem. Gente, eu amei. Fora o movimento, né, gente? Que além de deixar o cabelo hidratado, reconstruído, deixa o movimento sem estar pesado. Então, linha Detoxiquelante tá aprovadíssima. E aí, gente? Gostaram da minha participação aqui no canal de Forever Liz? E, claro, se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu joinha aqui. Se inscrever no canal pra não perder nenhum conteúdo novo. Então é isso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.